Vizlumbrando o mais exuberante bioma natural do planeta, você vê a floresta amazônica ao fundo, você recebendo o oxigênio puro, advindo, produzido pela floresta amazônica, você tem o privilégio de assistir ao vivo ao show de danças e músicas folclóricas regionais. Então, isso é um privilégio muito grande. Então, o ecoturismo fluvial é uma das aplicabilidades que a gente vê nesse bioma. Tem vários aplicabilidades também aqui. Se utiliza muito, por exemplo, para o lazer aquático, na auto-sumana, vem, por exemplo, famílias, amigos, traz a família, traz os amigos. Então, faz um passeio aqui, um lazer aqui na lancha, no final de semana, no final de semana. É realmente um passeio muito relaxante, tanto para o corpo quanto para a mente relaxa. Está estressado, tanto trabalho e tudo. E aí, faz um passeio desse, relaxa completamente para a mente, tanto para o corpo quanto para a mente. E também é utilizado, muitos utilizam o jet ski, o jet ski é um esporte, mas também não deixa de ser um lazer. Você pratica um esporte e, ao mesmo tempo, você obteu um lazer pela prática do esporte. Você se converte com a prática do esporte. A utilização do jet ski. Você também, além do ter o jet ski, você, por exemplo, usa, assim, existe um esporte inovador, né? E o bioma aqui, ele permite a prática desse esporte. Esse esporte chama-se estrandar o pedal. Então, você fica em pé sobre uma prancha similar, que é uma prancha de surf, e aí você, com o remo, você rema de um lado para o outro, né? Você vai aumentando e tudo. Imagine você com um bioma desse, um pé dentro de uma prancha de surf, em cima de uma prancha de surf, remando de um lado para o outro. Você está ali em contato direto, né? Você conecta com isso, né? E praticando esporte, né? Você trabalha com o novo método dos braços, assim, tudo. Então, isso aí faz muito bem para o sistema respiratório, sistema cardio-circulatório, né? Para o ciclo da mente, né? Muito relaxante psicologicamente é muito bom, né? Faz muito bem. E aí, como se fosse um ponto de vista, né? Ali é onde eles estão agora, né? O barco, como ela já passou aqui, pelo caso aqui da Estação da Joca, né? Eles já passaram pela frente do Velo 15, mas foi mais um dia já, numa área que ele fica aí, entre... Onde os pescadores, eles aportam, né? E espero que eles chegam ao próximo limite, o horário da venda, que eu vejo que é próximo limite às 2 horas da noite. Para mais ou para menos. E eles estão mais ou menos além de essa área, de muita onda, onde a sustentabilidade é a porta, né? Então, esses pesquisas, inclusive, são comercializadas, não apenas a místia, mas também de outras cidades, cidades em coisinhas, cidades em coisinhas, cidades em coisinhas, de outros estados, de outros regiões. Eles já estão na frente, praticamente da feira do açaí, já estão visualizando a casa das 11 generos. E se colocou o seguinte, o Forte Castelo, para quem não sabe, o Forte Castelo, pessoal, é a primeira educação realizada por aquele novo da orla, né? Que eles aí, que é... Ela, isso remetendo ao primeiro mercado do século XVI, ao próximo limite, o Forte Castelo. Então, nós fomos portugueses, a prioridade, fomos pioneiros a descobrir essa área. E aí, construíram o Forte Castelo com o intuito de defender tantos fósseis que se apropriaram também neste local, né? Então, o Forte Castelo foi construído com o intuito de proteção e segurança, né? E, a partir dali, o Forte Castelo foi um, né? Que eram as outras educações. Primeiras caixas, primeiras ruas, primeiro barco negro, um barco exódico, um corte, um instituto colonial, barroco, né? E remete a essa época do início da colonização dessa área aqui, de Apoio I, do estado do Pará e, mais precisamente, a capital Belém. Então, eles têm aquele estilo, assim, da Península Ibérica, né? Um estilo europeu, mais precisamente, portugueses. Outros portugueses, eles que vieram se fixar aqui, eles construíram as casas, com aquele estilo...